E pra puxar esse bonde eu vim de naikão A cor do Porsche 12 é combinação Meu novo conjunto reflete os cordão 24k que é pra ficar chavão E quem de nós sorriu na pior Fácil nunca foi mas eu fiquei bem É que eu evoluí pra melhor Tirei tudo do pó sem pisar em ninguém Viu borm e rico Comprei várias coleção Trek, flick, knit, berm, camisa de time Boné, modelo, dry fit, me deixou boyzão Viu borm e rico Comprei várias coleção Trek, flick, knit, berm, camisa de time Boné, modelo, dry fit, me deixou boyzão Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o 12 mola que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nóis da Pinote E hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o 12 mola que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nóis da Pinote Nóis tá tacando forte na siliconada Pra quem riu na minha ida, chora na gargalhada Só gol de placa, me dá a 10 e a faixa Na veira zerada pra dar um giro na quebrada E quem falou que não? Engole vários sim Diamante do morrão A ascensão não vai ter fim Porque os maloqueiros no auge Não tombem, não correm O chinelinho, a varana virou uma Porsche A arrancada é impressionante, elas gritam, my gosh Nóis é criado a zona longe, vai vendo o tricote Juliette no penteado, navalha o bigode Fazendo dinheiro adoidado, só placo no porte Ignição tá estruturada, firma é bigode Chamas da sul e da norte, que hoje nóis tá forte Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o Sorayama que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nóis da Pinote Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o Sorayama que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nóis da Pinote Drag nova, coleção da Nike, me deixa bem Breck, né? Vá por Max 12, mola que vai no meu pé Hoje eu não vou de Jacaré, os bico, fala qual é? Qual a fita do neguinho, será que ele é? Cê é bandido ou envolvido, quer saber quem tá comigo? Vê lá no posto Ipiranga e tenta me achar Nóis não é bandido, mas nóis vive no perigo Vá para as madrugues pedindo para deus me guiar De Nike no peito, hoje nóis te aviou Turbo 12, mola o Lormex Vapor Vucanas na mesa, água de bandido E pros que mais golo Se fudeu, nóis chegou De Nike no peito, hoje nóis te aviou Turbo 12, mola o Lormex Vapor Vucanas na mesa, é água de bandido Um brinde pros amigos aonde nó chegou Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os criaforte Fiz o 12 mola que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nóis da Pinote E hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os criaforte Fiz o 12 mola que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nóis da Pinote Virgula dominou São Paulo e elas não resistem Na sequência do refrão eu vou de Juju no beat Jacareta na lagoa, hoje é só just do it E elas bola do racha enquanto nóis bola o hit Só vapo nos cartão, Nike de coleção Coloco preto, pôs peito e me chamou de mozão Doze de inovação, no pé do maloqueiro Que canta funk por amor e conquistou dinheiro Mas hoje eu vou de Nike, só pra mostrar pros fraude Que viu minha luta e desacreditou E através da minha mensagem, eu vou mostrar pro gueto Que a favela também tem valor Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Vigula no peito, deixa os criaforte E as pedra que tinha no meu caminho Coloquei no jardim da minha linda casa E a vida tá me olhando diferente Novo aposentado, Nikezada, ela pousou na minha corrente Depois perguntou do meu pingente Brilhando Jesus Cristo é a luz que me leva pra frente Frisou meu doze mola, cansei, saquei do Nike, Jordan Pra acelerar na minha quebrada Com o cano de traqueiro eu vou Tratou Eu vigo lá no peito e ela é interrogação De como o pai contou Não vou te responder, matei sua interrogação Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Só existe um Só existe um Não Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo 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 Barulhando tudo